Antes e depois, Flor Bela Queiroz pode finalmente regressar à casa, alegadamente destruída pela Nora e pelo próprio filho, depois de terem sido condenados em tribunal pelo crime de maus tratos. A remodelação ficou a cargo da equipa Querido Mudei a Casa, programa semanal da TVI. De um espaço vazio com várias peças partidas, a moradia de Flor Bela Queiroz na parede é agora um espelho da renovação que a atriz quer para o futuro. Foi lindo quando vi tudo arranjado. Estou muito feliz por ver a minha casa nova. Agora vou continuar as remodelações no piso de cima. A ajuda dos fãs tem sido fundamental no dia-a-dia de Flor Bela. Tenho uma reforma razoável, mas muitas despesas para pagar. No peditório que fiz no Facebook, o público maravilhoso deu-me 900 euros. Mas nem tudo são boas notícias para Flor Bela Queiroz, que viu esta semana o ex-marido tecer-lhe duras críticas na revista TV7Dias. Norberto Sousa fala em várias encenações de suicídio por parte da atriz, garante que a ex-mulher precisa da ajuda de um psicólogo e apelida de mentirosa compulsiva, profundamente antisocial e de pessoa muito difícil. La, 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 la